Os caras já começou aqui Tem as equipes lá em cima Lá também Os Mão Suja Nos mesmo lugar eles se ficaram Deixa eu dar um zoom aqui Aí ó, rapaziada do Mão Suja Forte abraço Aí tem Os Temidos ali embaixo Olha as equipes termidos Vai ter As Três Varetas ali Três Varetas Vai da equipe Vai perder a rabiola Vai perder a rabiola Vai dar um zoom aqui Equipe só alegria Show, ó Forte abraço aí Pra equipe só alegria aí Certo? Ed do Hela aí, ó No canal Vamos tentar filmar uns Hela Aqui pra vocês aqui, rapaziada Certo? Cadê o seu, Adriano? Tá indo quem? Esse terceiro aí Esse terceiro aí É meu Mais uma rabiola Uma rabiola ali, ó Pega lá Cortou a rabiola aí Pega lá Ah, deixa os caras assim Não Não, não Não, não Não, não Ele vai dar tiro Ele tem que tirar a coloeira Olha lá a família Traz a rabiola aí Olha lá, olha lá Vai pegar na barriga, pai Olha lá É lá Cortou a paro Não perdi a oportunidade Não, não Foi? Foi, foi sim Quatro Eu não corto nada Eu não corto nada Eu não cortei Eu sei que foi Pra deixar de prender Caralho Eu voltei Eu voltei Aí, ó Mais um salmina aí Olha lá Olha os caras ali Eu queria ver Qual que é a equipe deles Terrorista do céu É? Terrorista do céu? É? Acabei de ver aqui Aí, ó O Felipe aí Os caras resenhando aí É só resenha, viu família É pipa, mano Só resenha Só amizade Amizade Pipa Vamos dar um salve nos caras lá Olha o preto Levanta o preto Família, os caras não param, mano Os caras ali, ó Tô duro pra trazer um deles Top os poderes Gostei, mano Olha, ó Vamos deixar um salve aí Pros caras terroristas Não, tio Gui Mas o que? Pra não cortar eles? Foi louco Aí, tio Gui Entendeu o X baixo E pra ir pra longe, mano É, fi Ô, tio Gui Depois manda todo mundo olhar pra cá Pra dar um salve Vai lá, tio Gui vai lá, ó O que é o vejo ali? O vejo que tá com naninha ali Aí, ó As equipe lá O tio Gui tá indo lá Ó, tio Gui Olha, que bonito Os caras só tão colocando Pipa da hora, fi Representando aí, ó Os terroristas do céu É meu, é meu, viu E todas as equipe Ele passa na hora É meu Olha lá, tá vendo? Não, é meu, fi É meu Só pipa da aula, fi Só pipa da aula Só pipa da aula Ô, Miriam Eu vou tentar pegar alguns relas aí, certo? Vou poder tradição Os caras colocando a rabiola deles, né? Ô, Felipe Qual que é o seu aí? Ali, ó De picando pra esquerda, ó Não, aquele que tá explicando agora, ó É meu? É meu! Tem certeza? Ô Olha a rabiola Manda salve, manda salve Aí, ó Os caras aí, ó Os terroristas do céu aí, ó Manda salve, ó Quem tomou? Me dou salve aí Show Olha lá, tem Tem uma para, mano Parou pela linha Vai junto Foi junto, ó Foi três ainda O outro aqui, ó Tá longe, família, ali, viu? Ali tá longe Tá atrás das árvores lá Olha lá Cai no... Show Deixa eu tirar o zoom aqui Levanta-se Família Aqui, ó Mesmo assim, ó Os caras da... Amigos da Laje Ficavam ali, ó Tá vendo? Eu não sei se eles estão lá Certo? Mas mesmo assim Eu vou deixar um forte abraço Para os caras da Amigos da Laje aí São todos meus amigos Que Deus abençoe todos vocês Certo? E, ó Tem uns caras ali Tem uma equipe ali em cima Ali que eu não sei quem é Deixa eu ver aqui Só não sei quem é Tá longe, família Tá longe Eu vou tentar dar mais o zoom aqui Vai dar carro Vai vir pra aqui Vem cá Viola, mano Tá aqui Azul Perto mesmo Ó Cic, pra você aí, Cic Cadê esse aí dentro? Cadê esse azul aí? Esse azul aí, Cic Esse azul aí, Cic, né, ó Tá cá no azul aí Quem tá mais perto aí, ó Aqui embaixo, pai Azul aqui de trás, né? Ó lá, ó Pra vocês verem que tá longe, ó Vou tirar o zoom aqui Pra vocês verem Ó Pode tomar o azul Passou aqui, ó Olha a caminhação Tá aberto Tá aberto, aberto, ó Você tá levantando todo mundo aqui, ó Porta azul, porta azul, porta azul Nossa, já foi Passou 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 Todo mundo, ele passou todo mundo, família Todo mundo, ele passou aí, ó Todo mundo, ó Quem? Aqui o azul Cortou todo mundo, ó Não, não cortou Cortou na mão Todo mundo, ó Cortou todo mundo Todo mundo, cortou Todo mundo, ó Cortou todo mundo Manda ali, manda ali Ah, frio, mano Manda ali Aqui a família cortou todo mundo Não, você desce, o e o Radael Manda ali Quer ali, quer ali Vamos dar a cena que eu vou ir daqui Fazer o avião Tio Gui Dá uma parada Ah, porra É Rapidão já se viu Ninguém vai tacar no cara ali O cara vindo de lado Ninguém vai tacar nele O cara vindo de lado Quisar parar não Quisar parar não Quisar parar não Quisar parar não E ó 40 metros é muito Mas eu acho que eu tô fazendo certo Viu, tio Gui Tá falando que eu tô fazendo de cabeça pra uma barba Mas quando o bagulho pendurar na linha do cara Ele não vem assim Exatamente Aí o cara entende Aí o cara entende Quando eu estiver dormindo Ele não vem de cabeça pra uma barba Tá longe Tá longe Mas tá stop Show Oxe, tio Gui Lógica Pode passar Aí família Ele tá sobendo esse daí Ele tá usando É por isso que eu não lembrei Tá, já Show, show, show Quem vai roscar o rabo Quem vai roscar o rabo? Só não sei de onde já ia ser pipa aí Mas Ele tá com outra pipa roscada na rabiola Tá longe Portaram ele Não deixaram ele levar Família não Aí família Aí família O vento virou O vento virou E tem os potenciários aqui Sobe Olha lá Só falta o sol Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha ele vai subir Ele vai subir Ele vai subir Subindo Ele vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Vai subir Tá, mano Dá licença Dá licença Ache Tomou Ae mão de dinossauro Ae mão de dinossauro Ae mão de dinossauro Cortei 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 Eu cortei Eu cortei Eu cortei Se não você esquece Mas ele cortou Ó Ó Mano, não rouba Quando não rouba Quando não rouba Tem a gente A gente está no mapa Chica mais aí ó Está no mapa Olha lá Ele vai tacar no meu lá, o pequenininho lá. Ele não vai tacar não... Agora vamos pro Caio! Você vê menino com os caras da frente! Você acha que é inimigo? Fica vacilando! Olha os caras da frente! É o branquinho sem rabiola lá! Olha lá! Já desce no outro lá! Olha o outro lá! Ele já parou pela linha! Ele já parou pela linha! Está pela rabiola também! Ixi! Vai afundar nos eucaliptos! Volta! Ixi! Vai dar tempo não! Cortou! Cortou! Ixi! Atrás da árvore? Não! Cortou não! O cara largou! A gente está voltando agora! É o cara lá sátil! Agora é agora! Puxa! Vai cortar os dois! Um cortou! Olha o do tio Gui aqui em família! Ele cortou! Olha! 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 Tá lotado o tio Gui! Volta pra cá! Volta pra cá e poxa tio Gui! Olha! Olha! O tio Gui representou o tio! O tio Gui representou o tio! O tio Gui representou o tio! Sentou até a linha desse aqui que estava mandada! Isso hein tio Gui! Só que o pipa dele é branco! Eu não enxergo família! Entendeu? Valeu! Deixa aí a linha Bambiana aí! O tio Gui tomou pra esse aqui ó! Tá rodando aí! Valeu! Valeu! Olha o Carretiliano ó! Carretiliano ó! Ele tá isolado! Cortou! Cortou esse aqui ó! É de T! Show! Show! Era o Bezerra lá ó! Era o Bezerra lá ó! É o Bezerra! Calma aí! Vai buscar a outra! Você viu lá né? Só tem aquele tipo de pãozinho! Show! Tá lá embolado! Bebe! Cacete! Primeiro dia que você viu lá em baixo lá ó! Lá em baixo lá que você cortou em rola e depois ficou assim ó! Fala tio Gui! Não adianta que aqui não passa nada! E você que postou o vídeo aí! Olha lá ó! Não adianta que fique registrado! Na memória vai sim! Centenas? É centenas ali né? É! Aqui não tem nada! Tem 200 metros de raviola! Olha onde? Não adianta! Ele vai virar! Vai virar nos caras ó! Olha a altura que o bagulho tá! Aí ele vem a raviola ali ali ó! Aí ele vem em baixo! Pegou não! Pegou não! Pegou não! Não! Tem que subir ele pra cortar ele na mão! No bar! Agora lá! Abra o X pra me ver logo! Tem que ir embora a raviola! Tem que ir pra raviola aqui! Tem que ir pra raviola aqui! Tem que ir pra raviola aqui! Um monte de pipa louco! Vai lançar a raviola! Olha lá! Não quer muito não! É só 200 freds só! O pipinha tá mal batalhão! Vai pegar os freds pirantes! Nem vi esse réu aí! Olha lá! Ficou pendurado! Vou colocar o cataveto aqui! Tá bom! Tchau!